O Hospital Clínico Ortopédico será um hospital com duas especialidades. Será um hospital com 90 leitos de ortopedia para cirurgias eletivas e 50 leitos de clínica médica para retaguarda e tendo também 20 leitos de UTI para servir de sustentação para que a gente faça as cirurgias eletivas da ortopedia. Ele não é um hospital de porta aberta, não é um hospital de emergência ortopédica. É um hospital vocacionado para ortopedia e clínica médica, mas serão pacientes referenciados. Os nossos centros de trauma, eles permanecem, que são Gama, Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria, hospital de base com alta complexidade e Sobradinho. É um hospital de última geração. Ele foi totalmente desenvolvido dentro da Nova Cap. É uma parceria importante da Nova Cap com a Secretaria de Saúde. Ele inova porque é um hospital com característica clínica e ortopédica ao mesmo tempo. Então é um hospital de 160 leitos, como eu disse, bastante moderno, com investimento de 204 milhões, praticamente 24 mil metros quadrados de obra. É uma obra grande. Para esse novo hospital agora do Guará, a gente trouxe o Pilotis, a gente trouxe as fachadas todas livres. São os parâmetros aí utilizados para remeter à arquitetura de Brasília.